Minha nome é Morgana e eu sou uma drasta de três meninas, uma se chama Clara, outra se chama Tainá e outra se chama Sofia. A Sofia é um bebezinho, mas já faz muita bagunça. Eu me casei com o pai delas, Nicolas, um homem muito rico, mas infelizmente Nicolas está internado no hospital. Então eu tenho que ficar sozinha aqui cuidando dessas três meninas, porque a babá já pediu demissão, essa já é a terceira babá. E eu não levo muito jeito com criança. O médico me ligando para dar notícias do meu marido. Oi, doutor, Morgana que está falando. Ah, Nicolas ainda continua do mesmo jeito, doutor. Sim. Bom, o senhor não tem previsão de alta para ele, meu marido? Estou morrendo de saudade, eu e as meninas. Sim, doutor, qualquer coisa me avise. Vou avisar as filhas dele. Tá, doutor, obrigada. Tchau. Bom, o Nicolas continua do mesmo jeito, o internado. Bom, deixa eu avisar para aquelas meninas. Meninas, dá para vocês me dar atenção? Clara, Tainá, tenho que ter paciência com essas meninas. Por isso que eu não tive filhos, porque criança dá muito trabalho e desobedece. Dá para me dar atenção? É sobre o meu pai? Sim, é sobre o Nicolas, seu pai. Então, doutor acabou de ligar, seu pai ainda continua internado, não tem previsão de alta médica. Então, vocês vão ter que continuar sob os meus cuidados. Sou uma ótima madrasta para vocês. Vamos ter que contratar outra babá, porque essa é a terceira babá que eu contrato e vocês colocam ela para correr, porque vocês não sabem se comportar. E eu não levo o menor jeito para cuidar de crianças. Porque não tenho tempo, sou uma mulher super ocupada. Tenho salão de beleza, tenho maquiador, tenho várias coisas, como para só fazer, tratamento estético. Eu sou uma mulher super ocupada, não tenho tempo para olhar vocês. E vocês, não vão para a escola hoje? Hoje não tem aula, estamos de férias. Ela agorfou em mim. Ah, pegue ela. Não riei, não me... E... Ela agorfou em mim. Não falei que não leva jeito com crianças? Ah, tomaram um pão e tiraram esse gorfo. Boa, Sofia. Ah, mas eu quero que meu pai saia de novo, não sai lá. Eu não acredito nisso. O que vocês estão fazendo pulando no meu quarto? Eu me casei com ele, então eu sou praticamente a mãe de vocês. Tudo que tem aqui é meu. Mas o quarto também é nosso, nós temos direito de brincar aqui sim. Que o quarto é meu papai. Eu quero vocês brincando em outro lugar. Não, não. Precisa arrumar uma babar urgente. Alto, bem alto. Alto, bem alto. Bem gigantesco. Volta aí. Um, dois, três. Senta, Tainá, que quero falar com vocês. Meninas, vocês têm que me aceitar. Eu sou praticamente a mãe de vocês. Nicolas não está aqui e eu preciso cuidar de vocês bem. Porque quando o Nicolas sai daquele hospital, vocês têm que estar bem cuidadas. Então, para provar, meu querido ser amigo de vocês, vou preparar o alimento hoje. O jantar... Eu não vou nem levar uma colher. Muito menos um copo. Vai fazer comida? Vou sim. Tenho livro de receita. Ótimo. Vou fazer hoje o jantar. E vocês vão amar. Oh, oh, mocinha, passa esse celular para mim. Agora não é hora de brincar. Me dê esse celular aqui. Vou guardá-lo. Esse celular vai ficar comigo até o Nicolas sair do hospital, que eu não sei quando. Com licença, eu vou preparar o jantar de vocês, amores. Ai, dessa casa não para uma empregada, porque ninguém suporta a Morgana. Chegou a janta, crianças. Purê de batata. Tem bastante vitamina. Eu espero muito que vocês gostem. Mas a gente não gosta de purê de batata. Claro que gosta. Toda criança gosta de purê de batata. Experimentem, crianças. Eu quis com muito carinho para vocês. O que você focou, Morgana? Ai, está muito saudável. Não está. Deixa eu experimentar um pouquinho. Está só um pouquinho. Acho que exagerei o sal, crianças. Ai, Morgana. Ai, vou ter que ligar em uma agência mesmo. Morgana, fizemos um suco para você. Já que você se esforçou tanto para fazer da janta, fizemos um suco de limão. Ai, crianças, obrigada. Eu me esforcei mesmo. Mas eu estou vendo aqui, pesquisando uma agência para a gente contratar uma babá. Bebê, é uma delícia. Vou beber, Tainá. Obrigada, Tainá. Como você está gentil? Obrigada, Morgana. Você está gentil? De nada. Cadê a sua irmãzinha, bebê? Você está dormindo ainda? Eu estou dormindo no quarto. O que vocês colocaram nesse suco? Como é que eles me enganam? Eu estou colocando sal. Alô? É da agência Muti? Sim, Morgana que está falando. Sim, ela mesmo. Preciso contratar urgente a melhor babá que vocês tiverem aí. Não importa o preço, porque eu pago. Por favor, tem que ser uma babá que tenha muita paciência. Mas muita paciência com crianças ou pestinhas. Não, crianças. Não, moça, se entendo errado. Falei crianças, não falei pestinhas. É de três meninas. É para olhar uma menina de um aninho, uma de cinco anos e outra de dez anos. Por favor, eu preciso urgente a melhor babá que você tiver aí na agência. Sim, eu vou te passar o meu endereço. Obrigada, eu aguardo. Ai, tomara que essa babá dê certo. Ufa, acho que eu consegui. Tomara que eles enviem essa babá urgente. Ai, deixa eu escovar meus dentes com gosto de sal na minha boca. Ufa, 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 ufa. Ufa, ufa, ufa. Olá, senhora. Eu vim da agência. Você? Morgana? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.